E os vencedores do terceiro prêmio Referência Leiteira foram anunciados durante a Expo Inter. Criado como reconhecimento dos esforços e da eficiência dos produtores gaúchos na atividade leiteira, o prêmio Referência Leiteira chega à sua terceira edição. Os premiados foram conhecidos durante o evento realizado na Expo Inter. A Granja Zambiase de Coqueiros do Sul se destacou como propriedade referência em produção de leite no sistema base de pasto. Já a cabanha DS de Vila Lângaro venceu entre as propriedades de semi-confinamento e confinamento. Eu participar desse trabalho, onde a E-Materia é protagonista junto com os produtores, onde nós por quase um ano acompanhamos as propriedades que são inscritas e vêm aqui para serem selecionadas, é uma emoção muito grande. E vocês puderam ver a emoção das pessoas, inclusive vindo às lágrimas, por ganharem prêmios de relevância. Se destacar em as propriedades hoje que nós assistimos e que aqui ganharam, são propriedades de qualidade internacional. São propriedades que estão mostrando que, embora o número de produtores tenha diminuído no Rio Grande do Sul, a qualidade das propriedades, a qualidade do leite, a qualidade dos produtos aumenta cada vez mais. Esse prêmio referência leiteira é uma forma importante de valorizar aquele esforço diário, aquela dedicação permanente dos produtores de leite, que a gente sabe que a atividade leiteira não é uma atividade fácil, tem que ser muito persistente, muito dedicada e resiliente para permanecer na atividade. E a nossa função, então, como E-Mater, é apoiar, é incentivar, a gente buscar levar conhecimento e informação para essas famílias, para que realmente eles possam produzir com eficiência, eles possam colher bons frutos da atividade e a gente procura, então, estar permanentemente apoiando, incentivando e ajudando no que é possível a gente colaborar nas atividades das propriedades e, de modo especial, a atividade leiteira. E o jovem Daniel, de Dois Lagiados, fornecedor de leite para a Cooperativa Santa Clara, ficou com o terceiro lugar na categoria Propriedade e Referência em Produção de Leite no Sistema Base de Pasto. Eu acho que é um reconhecimento para nós, né, esse prêmio, e nos incentiva ainda mais, nos dá motivação para continuar na atividade, né, e só assim que a gente consegue alcançar alguma coisa nesses tempos tão difíceis, né, tem que ter muito trabalho, muita dedicação e sempre em frente. A gente começou, né, um trabalho mais intenso, né, com a propriedade da família do Daniel, ainda no ano de 2014, né, e aí a gente mapeou diversos pontos dentro da propriedade, né, que tinha possibilidade de melhoria. E interessante que ele, né, a família com a mesma área de terras, com o mesmo rebanho praticamente, eles conseguiram quase que triplicar a produção de leite, né, e sempre mantendo a questão da qualidade, que também é uma marca forte da atividade deles lá, né, da propriedade, produzir leite com qualidade e com eficiência. A premiação é oferecida pela Emater, Sindilate e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Neste ano, 72 iniciativas disputaram a premiação, entre 50 inscritas em propriedade e referência em produção de leite e 22 em cases de sucesso. Esse prêmio, pra nós, é muito relevante porque a gente consegue demonstrar que mesmo nesse momento de crise, em que a atividade leiteira passa por tantas dificuldades, a gente vê tantos produtores desistindo da atividade leiteira, que tem um grupo de produtores que investem em conhecimento, investem em gestão da propriedade, né, que gostam de trabalhar com leite e que tem sucessão familiar, que eles conseguem mesmo nesse momento continuar crescendo e terem resultados excepcionais, como é o que a gente observou nessa premiação. Resultados de produtividade similares aos melhores do mundo. Quem recebeu o prêmio pela Agropecuária Trentin de Cruzaltense e que ficou em segundo lugar também na categoria Propriedade e Referência em Produção de Leite no Sistema à Base de Pasto foi a jovem produtora Suellen. E na primeira vez que a gente participa, já estar levando o segundo lugar pra casa, isso é um reconhecimento do nosso esforço diário, né, com certeza. A propriedade é familiar? Como é que funciona? Sim, é propriedade familiar. Ela é a sucessão da família do meu esposo, né, e meus pais também têm vaca de leite, então, como eu brinco sempre, nas minhas veias corem leite, e não mais o sangue, né, porque já é um convívio, um vínculo, e eu amo o que eu faço. Aplausos 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 Aplausos